Música Baixa confirmada Matem eles e assegurem as plaquetas Tô na cobertura Inimigo avistado Tô perto aqui Tô atrás de você Matei um Firmada Tô na cobertura Essa tá confirmada Olha onde atira Indo pra lá Baixa confirmada Música Ainda tô vivo Trocando de pente Tô tirando em mim Recarregando Tô levando tiro Estão atirando em mim Trocando de pente Tem um visual Trocando de inimigo Carregando Carregando Tô levando tiro Tá confirmada Recarregando 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 Contato Plaqueta Segurada Baixa confirmada B.A.E. aliado A caminho Tô levando o foguete Tô levando Tô levando o foguete 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 RECARREGANDO! Tão atirando em mim! GRANADA Lançada! GRANADA Lançada! CARREGANDO! CARREGANDO! INIMIGO NA ARRA! CARREGANDO! FANTE ALIADO, ATIVO! TROCANDO PENT! TROCANDO PENT! Tô levando o tiro! Tô atrás de você! RECARREGANDO! Estão segurada. Baixa confirmada. Olha onde atira! Jogando granada! Carregando. Está a estar derrubado. Confirmada. Olha o que atira! Aguardando. Plaqueta segurada. Baixa confirmada. Marquei um. Trocando de peixe. Largando. Solicitando voo de reconhecimento. Entendido. Vant na A.O. Reconhecimento online. Granada lançada! Estou levando o tiro! Voltando. Voltando para baixo. Acabando bem! Falta um minuto. Carregando. Está a estar derrubado. Estou contigo. Está confirmada. Estou tirando em mim. Faltam 30 segundos. Baixa confirmada. Estão atirando em mim. Faltam 10 segundos. Carregando. Jogando granada! Trocando de peixe. Recarregando. Guardião destruído. Missão concluída. Bom trabalho. E aí Um Transcrição e Legendas Pedro Negri